A CIDADE NO BRASIL Aleluia Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, tem de piedade de nós. Que vieste chamar os pecadores, tem de piedade de nós. Cristo é eleição. Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai, tem de piedade de nós. Que iria é eleição. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. O Cristo dia e esplendor Na treva oculto aclarais Sois luz de luz, nós o cremos Luz aos fiéis anúnciais Guardai-nos, Deus, nesta noite Velai do céu nosso sono Em vós na paz descansemos Em um tranquilo abandono Se os olhos pesam de sono Velha e fiel nossa mente A vossa destra proteja Quem vos amou fielmente Defensor nosso atendei-nos Freai os planos malvados No bem guiai vossos servos Com vossos sangue comprados Ó Cristo Rei piedoso A voz e ao Pai toda glória Com o Espírito Santo Eterna honra e vitória Ó Senhor Seja minha proteção Um abrigo Um abrigo Bem seguro Que me salva Senhor Eu ponho em vós minha esperança Que eu não fique envergonhado eternamente Porque sois justo Porque sois justo Defenei-me, libertai-me Inclinai o vosso ouvido Para mim Apressai-vos, ó Senhor Em socorrer-me Seja uma rocha Seja uma rocha protetora Para mim Um abrigo Bem seguro Que me salve Sim sois vós A minha rocha E fortaleza Por vossa honra Por vossa honra Orientai-me Conduzi-me Retirai-me Desta rede Traiçoeira Porque sois o meu Refúgio Protetor Em vossas mãos Senhor Entrego o meu Espírito Porque vós Me salvareis Ó Deus Fiel Demos glória A Deus Pai O Impotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor Nosso E ao Espírito Que habita Em nosso peito Pelos séculos Dos séculos Amém Ó Senhor Sede a minha proteção Um abrigo Bem seguro Que me salva Das profundezas Eu clamo a vós Senhor Escutai a minha voz Vossos ouvidos estejam bem atentos Ao clamor da minha prece Se levades em conta Nossas faltas Quem haverá de subsistir Mas em vós se encontra o perdão Eu vos temo e em vós espero No Senhor eu ponho a minha esperança Espere em sua palavra Espere em sua palavra A minha alma é esperar o Senhor Mas que eu vigia pela aurora Espere Israel pelo Senhor Mas que eu vigia pela aurora Pois no Senhor Pois no Senhor se encontra toda graça E com piosa redenção Ele vem libertar a Israel De toda a sua culpa Demos glória a Deus Pai O impotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito Que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Das profundezas Eu clamo a vós Senhor Não pegueis Que o sol não se ponha Sobre o vosso ressentimento Não vos exponhais ao diabo Senhor Em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Eu entrego o meu Espírito Senhor Senhor Em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Vós sois o Deus fiel que salvastes graça o povo Eu entrego o meu Espírito Eu entrego o meu Espírito Eu entrego o meu Espírito Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Senhor Senhor Em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Eu entrego o meu Espírito Salva-nos Salvai-nos Senhor Quando velamos Guardai-nos também Quando dormimos Nossa mente vigie com Cristo Nosso corpo repouse em sua paz Deixai agora vosso servo ir em paz Conforme prometestes ó Senhor Pois meus olhos virão vossa salvação Que preparastes ante a face das nações Uma luz que brilhará para os gentios E para a glória de Israel o vosso povo Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre há bem Salvai-nos Senhor Quando velamos Guardai-nos também Quando dormimos Nossa mente vigie com Cristo Nosso corpo repouse em sua paz Senhor Jesus Cristo, manso e humilde de coração Que tornais leve o fardo E suave o jugo dos que vos seguem Acolhei os propósitos e trabalhos deste dia E concedei-nos um repouso tranquilo Para amanhã vos servirmos com maior generosidade Vós que viveis e reinais para sempre Amém O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila E no fim da vida uma morte santa Amém Amém Salve a Maria Magírica e Glória Salve a Maria Magírica e Glória E na vosso esperança a nossa salve A vós perdamos o segredo dos filhos de igreja A vós suspiramos te ouvindo e chorando Neste vale de lágrimas E a coisa de porrada nossa Esses nossos sonhos quiserem continuos a nos sofrer E depois desse desterro mostrai-nos Jesus Bendito fruto do vosso ventre Oh, clemente Oh, piedosa Oh, doce e sempre Virgem Maria Oh, doce e sempre Oh, doce e sempre